Acompanhe agora as emoções do capítulo 64 de Poliana Moça, nesta quinta-feira, dia 16 de junho. Durval impõe disciplina de formiga e fala sobre o comportamento de Celeste. Antônio dá opinião final para Dona Branca sobre pilotar a moto. Marcelo e Luísa conversam sobre Eric com Poliana. Joana e Sérgio, felizes, jogam videogame com os filhos. Pinóquio afirma para o Grilo que quer ser igual o Valdinei. Violeta vai até a casa de Antônio espionar o pai. Davi e Eugênia se divertem com os filhos, assim como Gleice com os seus. João tenta assistir o programa Sílvio Santos, enquanto Bento e Eric falam alto sobre meninas. Luísa senta para bater um papo com Otto sobre relação de Poliana e Eric. Celeste se aproxima de Luca Tuber.